Fala pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho E rapaziada, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um setupzinho muito brabo de M13, mano Ela é uma das armas com o recuo mais fácil de controlar, ela, a grau e aquilo são sensacionais se você tá tendo problema de controle de recuo Mano, essa M13 tem praticamente nenhum recuo e ela não é tão lenta, sem brincadeira essa M13 tá bem forte E ela tá com supressor monolítico, tempos de atirador, de cano, pra dar mais velocidade pra projéteis e controlar ainda mais o recuo Empunhadora de comando pra controlar mais ainda o recuo sem perder muita velocidade, lente VLK de 3x e munição de 60 projéteis Bora pra gameplay Tem um monte de cara aqui, ó Derrite ali Caramba, tá chegando, Bito, tá chegando Ah, Bito, tá salvando Ah, das costas, mano Não, 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 ele me achou Desgraçado, velho É dele Tá aqui nessa pênalti, tá ruxando em mim aqui, ó Tá aqui, você já viu ele? Você não vai matar esse cara, não é possível Matou! Ahahahahaha É o melhor carinha do soco da história do COD, mano Meu Deus do céu, mano. Que bizarro, velho. Boa, Vi. Tá subindo lá. Vinga de novo, vinga de novo. Eu tenho ele. Sai daqui. Boa. Porra, não lhe dá nem. Solão. Ai! Que isso? Mano, que susto, velho. Meu Deus. Que isso, mano. Ave Maria, tio. Quase tive um infarto aqui, mano. Nossa senhora, velho. O cara louco tá pega, mano. Tô esperando mais naipada, mano. Legal. Tá legal. Tô. Tá louco, velho. Pro bebê. Beleza, caçada pra ele. Caramba, cadê o cara que tá atirando, velho? O cara é super rápido, é isso? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá um hit, mano. Meu Deus do céu, velho. O cara é o flash, velho. O cara é muito rápido mesmo. O cara é muito rápido mesmo. O cara é o flash, velho. Ô, louco. Eu olhei no mapa e ele... Mano, o maluco era muito rápido, velho. O maluco era muito rápido, tio. Comprar mais um vento aqui. Não, de hack? Não. É que ele tava de pistola. Ele tava de pistola. Era só o vento? Não, agora não. Espera o safe bater. Então, eu acho que... Espera. Aqui. Fica aqui. Eu acho. Ali, ó. Beleza. Tô indo, não, não tenho. Ai, o amigo dele tá ali na frente. O amigo dele tá sem chifre. Você matou o outro? Matei. O amigo dele tá sem chifre. Mano, não tem nada de vida o amigo dele. Tá aqui em cima. Vou sentar avante. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Não precisa não. Solta ou não? Solta, vai, solta. Foda-se. Não, o cara tá de gosto. Uxi. Ah, ele tá de... Que gosto. Cadê o cara, mano? O cara tá... Eu tô ouvindo ele aqui, mas eu não sei onde ele tá. Tá aqui. Meu Deus do céu, mano. Boa. Eu perdi ele de mira. Quase que eu lasco aqui, velho. Boa, 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 boa. Ih, ah... Ih, tem um monte de... Tem um monte de loot aqui, mano. Tem um monte de loot aqui, eu tenho aqui, tem aqui, um pouquinho. Ai, 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 ai. Tem um prédio. Matou, matou? People mind? Matei um, calma. Eu pego outro. Tá aqui dentro do prédio. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Eu pego o cara. Eu apoii. Eu já finalizei um. Calma, calma. Eu... Eu vou morrer. Vem, vem pra Gabi Só desce a escada Ai, caralho Desce a escada Ai, morri Morri não, pô Tá bom Você matou o amigo dele? Matei, matei, matei Um e o outro assim E tirei o chute dele Ele tá ameadão, mano Vai, mano Desde o cara roxou Ele ficou esperando alguma coisa Não sei o que Mas cadê eles? Onde eles estavam? Ele tava aqui, mano Eu não sei se ele roxou pra esquerda Bora esperar Ah, tô esperando É, não tá mais lá não Acho que ele foi pra cá, ó Olha a esquerda aí Que eu fico esperando aqui Caso ele esteja de máscara Ele esteja guardando aqui Mano, onde esse cara foi parar? Sério? Achou? Tá dando tiro ali Eu ouvi alguém morrendo Eu acho que ele morreu pra esse tipo Eu ouvi o barulho de alguém morrendo É, aqui com certeza não tem ninguém Meu Deus, eu não consigo pular Ai Mentira, é isso Aqui Tem ainda, mano Eu sou azarado demais Tem mais? Não Caiu direto Ai Não, você também Lá em cima Brichos Eu também Beleza Tem cara aqui 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 Matou? Matei Eu acho que tem mais Cuidado com o maluco Ou não Ou não Não, tem mais Nossa, ele ia rif Nossa, ele mandou Deu uma bazucada aqui, velho Pelo amor de Deus Mano do céu Meu Deus do céu, velho Que merda de bazucada é essa que ele recarga em um segundo É bizarro isso, eu odeio isso, mano Não vai se ferrar, mano Que saco Pior que não dá nem pra ir buscar a sua grana, velho Perdão Oxe, vem cá Esperar de volta Tinha 19, hein, mano Bicho demais, né, mano Se me salve, pego o carro, já Não, tá safe, mano Eu vou sem carro Meu Deus Mano, o que que eu vou subir Da minha vida Duropou um cara de paraquedas aqui, mano Ah Eu tô de faca Cara doido é igual eu Ah, não, mano Você errou pra mim Eu vou me encoxar aqui na safe Me lasque aí, Kibi Ou não Também Quero dar uma volta, sei lá Não, não tô, não Até aí Errou, cara Eu vou tudo, hein Eu fiz uma dor aqui comigo Filho da puta, mano De shield Que inferno, velho Mano Como é ridículo esses caras que jogam de shield, velho Vai se lascar, mano Cê é louco Duas e quatro Não aconteceu nada com o cara, mano É, eles não vão Vai pra baixo, pra esquerda Vai pra baixo, pra esquerda Cê não vai conseguir matar esses caras aí, eu acho Mas só esperar eles na próxima safe Eles tão de dupla, mano Então, cuidado Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Atrás do negócio branco ali, ó Aí, fica atrás do negócio branco aí Os caras tão de trofe, mano Passa aí, filho Esse cara tá atirando lá De boca Se quiserem vir lá Vai, vai Vira pra sua direita Vira na sua direita Tem, tem um negócio Olha, olha Pelo menos Tem um Ah, fica aí Fica aí entre esses dois bagulhos Ou esse, ou esse já é aberto aí Ah, sei lá Vou ficar aqui mesmo Ah, fica aí, foda-se Pera eles passarem Cê tem máscara, essa tem máscara Cê tem máscara, essa tem máscara Merda Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo Até aqui Não esquece se inscrever Deixa o like pra ajudar na divulgação E fui!